CY A 427 TV Cidade de Fortaleza Emissora do grupo Cidade de Comunicação Integrante no sistema brasileiro de televisão Vice-líder de audiência 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 Veja a versão Mas é melhor ou pior do que o terceiro logo? Vamos ver... Honestly, é melhor. A CIDADE NO BRASIL Just by this image, you can tell that it won't be as good. A CIDADE NO BRASIL